Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia Você confere a liturgia de forma antecipada nos meus endereços telemáticos Nós temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Youtube, Paulo Roberto Maciel Maciel Tem o Instagram e tem o Facebook É só você digitar no campo de busca da internet, lá no Google Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel, 7, 9, 19 Você chega lá Eu transmito sempre a liturgia para todos vocês que querem ser evangelizados E para colaborar com meus amigos presidentes de celebrações Neste vídeo a liturgia é referente ao dia 27 de janeiro de 2024 Terceira semana do tempo comum, ano B Onde se dá ênfase ao evangelho de São Marcos A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui É uma missa à escolha, segundo o rito informado Ou pode ser de missa em memória de Santa Ângela Méris Aí a cor é branca ou Nossa Senhora, porque é no sábado Ok? Então tem estas possibilidades Vamos à antífona da entrada Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor terra inteira Glória e esplendor em sua presença Santidade no seu santuário Salmo 95, versículos 1º e 6º Coleta Rezemos Deus eterno e todo poderoso Dirigir nossas ações Segundo a vossa vontade Para que em nome do vosso dileto Filho Mereçamos frutificar em boas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho que é Deus E conosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Assim seja Primeira leitura Leitura do 2º livro de Samuel Capítulo 12, versículos do 1º ao 7º a E do 10º ao 17 Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natan a Davi Ele foi ter com o rei e lhe disse Numa cidade havia dois homens Um rico e outro pobre O rico possuía ovelhas e bois em grande número O pobre só possuía uma ovelha pequenina Que tinha comprado e criado Ela crescera em sua casa junto com seus filhos Comendo do seu pão Bebendo do mesmo copo Dormindo no seu regaço Era para ele como uma filha Veio um hóspede à casa do homem rico E este não quis tomar uma de suas ovelhas Ou um de seus bois Para preparar um banquete E dar de comer ao hóspede que chegara Mas foi Apoderou-se da ovelhinha do pobre E preparou-a para o visitante Davi ficou indignado Contra esse homem E disse a Natan Pela vida do Senhor O homem que fez isso merece a morte Pagará quatro vezes o valor da ovelha Por ter feito o que fez E não ter tido compaixão Natan disse a Davi Esse homem és tu Assim diz o Senhor o Deus de Israel Por isso a espada jamais se afastará de tua casa Porque me desprezaste e tomaste a mulher do Itita Urias Para fazer dela a tua esposa Assim diz o Senhor Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti E tomarei as tuas mulheres Sobre os teus olhos E as darei a um outro E ele se aproximará das tuas mulheres À luz deste sol Tu fizeste tudo às escondidas Eu porém farei o que digo Diante de todo Israel E à luz do sol Davi disse a Natan Pequei contra o Senhor Natan respondeu-lhe De sua parte O Senhor perdoou o teu pecado De modo que não morrerás Entretanto por teres ultrajado o Senhor Com teu procedimento O filho que te nasceu morrerá Entretanto por teres ultrajado o Senhor Com teu procedimento O filho que te nasceu morrerá E Natan voltou para sua casa O Senhor feriu o filho Que a mulher de Urias tinha dado a Davi E ele adoeceu gravemente Davi implorou a Deus pelo menino E fez um grande jejum E voltando para casa Passou a noite deitado no chão Os anciãos do palácio insistiam com ele Para que se levantasse do chão Mas ele não quis fazer Nem tomar com eles alimento algum Palavra do Senhor Graças a Deus É um trecho muito conhecido da Bíblia A história do Davi Rei Davi de Israel Agora o salmo responsorial É o salmo 51 Versículos do 12 ao 13 14 ao 15 16 ao 17 Refrão 12a Criai em mim um coração que seja puro Repetamos Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor Não me afasteis de vossa passe Nem retireis de mim o vosso santo espírito Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo a alegria de ser salvo Confirmai-me com espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Criai em mim um coração que seja puro Da morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abri meus lábios ó Senhor Para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Criai em mim um coração que seja puro Repetamos Criai em mim um coração que seja puro Agora vamos aclamar o santo evangelho E depois proclamá-lo A aclamação é com um trecho de João Capítulo 3, versículo 16 E a proclamação com Marcos Capítulo 4, versículos do 35 ao 41 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Deus amou, tanto amou O mundo que lhe deu Seu próprio filho Para que todo o que nele crer Encontre a vida eterna Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Naquele dia Ao cair da tarde Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão E levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos aqui a um comentário sobre este evangelho Do livro Deus conosco de janeiro de 2023 A tempestade devia ser muito forte para amedrontar aqueles pescadores Tendo mandado que o vento e o lago se acalmassem Jesus censurou o medo e a falta de fé dos discípulos Como todos nós, em nossas situações difíceis Eles deviam confiar mais em Deus Não esperando sempre milagres Mas tendo certeza de que Deus cuida de nós E por isso, nada e ninguém nos poderá fazer infelizes Confiar no Senhor é ter a certeza do apoio De seu amor e de sua misericórdia Agora vamos ao comentário de Antônio Carlos Santini Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini.novalianca.com.br O título do seu comentário, baseado em Marcos IV, versículos de 35 a 41, é este O coração do homem pode ser alvo de feras terríveis como o ódio, a inveja, o ciúme Mas é o medo que paralisa seus passos Recolhe suas mãos e impede que ele assuma a missão que Deus lhe reservou Neste evangelho, um vendaval ameaça levar ao fundo a barca que vai sendo inundada pela água embravecida Jesus dormia, como anotou o evangelista Ou será que simulava dormir no meio de toda a agitação, testando a reação dos discípulos O fato é que eles vão acordá-lo vencidos pelo terror Não te importas que pereçamos Neste início de milênio A sociedade planetária também se vê ameaçada em sua sobrevivência Graves alterações climáticas, acrescente poluição, buraco da camada de ozônio Tudo faz pensar em uma catástrofe sem proporções Enfermidades novas como AIDS, tivemos a pandemia também Dengue E antigas como tuberculose São virtuais pandemias Os desequilíbrios sociais e econômicos alimentam a onda terrorista Diante deste panorama, duas reações predominam O desespero Pânico E também o cinismo niilista Em ambos os grupos não se percebe nenhum sinal de esperança, de confiança em um Deus Que é o Pai E por isso mesmo saberá cuidar de seus filhos É desta convicção que brota o dinamismo capaz de animar alguém A se comprometer com algum tipo de trabalho para recuperar o ambiente degradado Recompor as relações sociais, reduzir a desigualdade econômica Há muitas outras tempestades na vida humana Traições da pessoa amada, doenças inesperadas, perda de entes queridos O coração sitiado por paixões avassaladoras A injustiça sistêmica Seja qual for o mar agitado que nos cerca É o mesmo Jesus quem nos vem perguntar Por que estáis assim com medo? Não tem desfé? No fundo é como se o Senhor nos perguntasse Não percebeis que eu também estou na mesma barca? Não abandono a igreja à sua humanidade? Não me ausento de vosso lar? A impressão de que estamos sós, abandonados à nossa fragilidade É ilusão ou tentação Ou as duas coisas Aliás, os não cristãos estão permanentemente de olho em nós Querem ver nossas reações diante das dificuldades desta vida Se nos deixamos dominar pelo medo Abanarão a cabeça e duvidarão de nossa fé Se permanecermos em paz É este exato testemunho que pode aproximá-los do Senhor Jesus Orai sem cessar, irmãos e irmãs O Senhor reduziu a tempestade ao silêncio Salmo 107, versículo 29 Vamos agora aos santos do dia 27 de janeiro é dia de São Julião de Le Mans Bispo do século III Segundo a tradição, foi o primeiro a governar a diocese de Le Mans na França Santo do dia 27 de janeiro São Gil do Hino Foi bispo, faleceu em 1077 Eleito bispo, ainda jovem Alcançou do Papa Gregório VII Dispensa desta função por se julgar indigno dela E terminou seus dias na região de Chartres, na França Santo do dia 27 de janeiro São João Maria Musei Mártir, faleceu em 1887 Criado do rei de Uganda Que convertido ao cristianismo Não quis fugir a perseguição Mas declarou espontaneamente sua fé Sendo por isso degolado Santo do dia 27 de janeiro Santo Henrique de Ossó E Cervelo Presbítero, ou seja, padre, sacerdote Faleceu em 1896 Sacerdote da diocese de Tortosa, na Espanha Fundador da Companhia de Santa Teresa de Jesus Santa do dia 27 de janeiro Beata Rosália do Verdier de la Sorinier Virgem Mártir Faleceu em 1794 Foi uma religiosa do Mosteiro Beneditino da Congregação do Calvário Guilhotinada em Angers Durante a Revolução Francesa Santo do dia 27 de janeiro Beato Paulo José Nardini Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote Faleceu em 1862 Sacerdote da diocese de Speyer, na Alemanha Fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família Santo do dia 27 de janeiro Beato Jorge Matulaites Bispo Faleceu em 1927 Foi Bispo de Vilna, na Lituânia Nomeado Núncio Apostólico, nesse país Fundou a Congregação dos Clérigos Marianos E das Irmãs Pobres da Imaculada Conceição Santa do dia 27 de janeiro Santa Ângela Mérice Virgem, fundadora das Ursulinas Faleceu em 1540 Fundou a Companhia de Santa Úrsula Congregação das Ursulinas Primeira comunidade religiosa feminina A ocupar-se da educação das meninas órfãs e pobres Morreu em Brexia Cinco anos depois de fundar a congregação Segundo o site do Vaticano Não mais nos conventos Mas no mundo Eis o eixo cartesiano Da espiritualidade de Santa Ângela Mérice Que com o testemunho de sua vida Conseguiu dar nova forma à dignidade das mulheres Ângela nasceu em Desensano de Garda Perto de Brexia, norte da Itália Em 21 de março de 1474 Desde a infância tinha um forte sentido religioso À noite a família se reunia em torno do pai João Para ouvir a leitura da vida dos santos Graças a essas leituras Ângela começou aos poucos a nutrir Uma devoção especial para com Santa Úrsula A nobre jovem britânica do século IV Martirizada com seus companheiros Esta santa teve uma grande influência No amadurecimento da sua espiritualidade Aos 15 anos Ângela perdeu prematuramente a irmã e seus pais Então se mudou para Saló Onde foi acolhida na casa do tio materno Naqueles anos surgiu o desejo de levar uma vida mais austera E penitencial a ponto de optar por ser terciária franciscana Cinco anos depois Com a morte de seu tio A jovem voltou para Desensano Onde se dedicou às obras de misericórdia espirituais e corporais Sempre acompanhando o trabalho manual com a oração e o recolhimento Certa vez enquanto estava em oração A futura santa teve a visão de uma procissão De anjos e virgens que tocavam e cantavam hinos Entre eles Ângela viu também Sua irmã falecida Que lhe anunciou Você vai fundar uma companhia de virgens No século seguinte A iconografia agiográfica Representou esta visão Como uma escada celeste Que une o céu e a terra No entanto Em 1516 Os superiores franciscanos enviaram Ângela a Brécia Para assistir uma viúva Catarina Patendola Na cidade A jovem reforçou sua ideia De um laicato Cada vez mais comprometido No âmbito caritativo Mas enriquecido pela sensibilidade feminina Ao receber uma segunda visão Ângela decidiu fazer uma peregrinação A diversos lugares sagrados Mântua e o Monte Sagrado de Varalo Suas primeiras etapas Seguidas em 1524 Pela Terra Santa Precisamente durante esta viagem As origens do cristianismo Aconteceu um prodígio singular De repente Ângela perdeu a visão Que a recuperará Ao voltar da Terra Santa Enquanto rezava diante do crucifixo Bem longe de desanimar Ângela Mérice Aceitou a deficiência momentânea Como sinal da providência Para poder olhar os lugares santos Não com os olhos do corpo Mas com os do espírito Vocês imaginam Disse ela mais tarde Que esta cegueira Me foi enviada Para o bem da minha alma Ao regressar a Itália Em 1525 Por ocasião do ano santo Ângela foi em Romaria A cidade eterna Onde consolidou seu carisma Tanto que o Papa Clemente VII Lhe propôs Permanecer em Roma Entretanto a jovem Decidiu voltar a Brécia Porque queria finalmente Dar cumprimento A sua visão celeste Enfim Em 25 de novembro De 1535 Junto com 12 colaboradoras Ângela Mérice Fundou a companhia Das renunciadoras De Santa Úrsula Renunciadoras Porque não usavam O hábito religioso Tradicional Com uma regra De vida original Estar fora do convento Para se dedicarem A instrução E a educação Das jovens mulheres Com voto de obediência Ao bisco E a igreja A ideia da fundadora Foi uma verdadeira revolução Da graça Toda mulher consagrada Podia santificar Sua vida Na sociedade Não apenas Em um convento Atuando no mundo E na própria igreja De pertencimento Em uma época Em que as mulheres Que não eram casadas Ou enclausuradas Podiam correr o risco De ser marginalizadas Ângela ofereceu-lhes Uma nova condição social Ser virgens consagradas No mundo Capazes de se santificar Para santificar a família E a sociedade Em 1539 O estado de saúde De Ângela Mérice Piorou Vindo a falecer Em 27 de janeiro De 1540 Com uma idade De 66 anos Seus restos mortais Descansam Na igreja De Santa Afra Em Brecha Onde ainda São venerados Hoje Denominado Santuário De Santa Ângela No entanto A sua fama De santidade Aumentou tanto Que em 1544 O Papa Paulo III Elevou A companhia A um instituto De direito Pontifício Permitindo As ursulinas Atuar também Além dos confins Da diocese Ângela Mérice Foi beatificada Em 1768 Pelo Papa Clemente XIII E canonizada Em 24 de maio De 1807 Pelo Papa Pio VII Uma estátua Em sua memória Esculpida Em 1866 Pelo escultor Pietro Galli Encontra-se Na Basílica Vaticana Em seu testamento Espiritual Destinado As ursulinas Lê-se Suplico-lhes De recordar E manter Gravadas Em suas mentes E corações Todas as suas filhinhas Uma por uma Não apenas Seus nomes Mas também Suas condições Natureza e estado Enfim Tudo delas Isso não lhes Será difícil Se as abraçarem Com profunda caridade Esforcem-se Com amor E com mão Gentil E suave Não com Imperiosidade E aspereza Para ser Agradáveis Em tudo Além do mais Concluiu Cuidado Por não Querer Alguma coisa A todo custo Porque Deus Deu a cada um O livre Arbítrio Sem forçar Ninguém Ele apenas Propõe E aconselha Santo do dia 27 de janeiro São Vitaliano Papa Como Papa De 657 A 672 Esforçou-se Para resolver Os conflitos Entre a igreja De Roma E a do Oriente E para restabelecer O diálogo Com o imperador Sem êxito algum Deu novo impulso Ao cristianismo britânico Com a nomeação De novos bispos Foi sepultado Na antiga Basílica De São Pietro Faleceu em 672 Após promover Com especial zelo A evangelização Dos ângulos Shalom Adonai Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês El Shaddai Deus Todo-Poderoso Ele proverá Aquilo que você deseja Se for para o seu bem O professor E escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Apostólica Romana Diz Que Deus pode nos dar Três respostas Sim, não O espere É o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Que responde As nossas dúvidas Diariamente No seu canal No Youtube Sim, não O espere A resposta Que for melhor Ele nos dará E agora eu clamo Maranatá Como dizemos Nós católicos Ou Maranata Como dizem Nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa a pronúncia Essa palavra Ou essa expressão Do dialeto De Jesus O aramaico Significa Vinde Senhor Jesus Um dia ele voltará E será o juízo final Não perca O juízo final E não perca A oportunidade De estar com Deus Para sempre Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Segundo